Cristian Machado faz uma pergunta aqui no chat Quando será o melhor momento para comprar uma ACB300F e vender a minha ACB250F? Quando os preços se estabilizarem e a loucura das pessoas passarem, porque até agora eu não conheço a moto Cristian, isso não vai acontecer, tá? Essa situação que você está imaginando, preço estabilizar e loucura das pessoas passarem, isso não vai acontecer Brasil, cara As pessoas são completamente loucas As pessoas não têm dinheiro e se endividam As pessoas têm dinheiro e compram sem nenhum tipo de senso financeiro As pessoas compram para poder mostrar para o vizinho, para o parente que pode comprar a moto Isso é fato, eu estava comentando aqui em casa hoje E a loucura, ela persiste, cara Então, cara, não existe, tá? O fator disruptivo do nosso mercado ser o lixo que é O mercado completamente louco com os preços mais caros de iPhone, de moto, de carro Gente, o iPhone mais caro do mundo é o nosso iPhone Por quê? Porque as pessoas querem exibir o iPhone É isso, galera Tem gente que gosta do iPhone, mas pagar 14, 12 mil reais Não é desgraça de um celular? Vale a pena? Eu não acho que vale a pena Tem celular muito mais barato que... é muito melhor do que o iPhone Em muitas coisas O iPhone tem uma câmera maravilhosa Tem muita coisa boa, mas não vale 14 mil, 12 mil Tem gente que paga, vende a alma, divide em não sei quantas parcelas para ter o iPhone E é isso, o fator disruptivo do Brasil é o brasileiro Comedor de capim Então, cara Esse momento aí que você falou Preço estabilizar e a loucura das pessoas passadas Não vai existir, tá? Aqui é o país das pessoas loucas Mas o momento certo para você comprar a CB300F E vender a sua Na minha opinião, é quando você tiver dinheiro para pagar a vista Quiser E quando a sua CB250F não te atender mais, cara Se ela está te atendendo Está te dando custo-benefício A moto é boa, velho Para que vender? Entendeu? Para que? Tem muita gente que é a síndrome do fufu formigante, cara Você conhece a síndrome do fufu formigante? É aquela síndrome incontrolável Que você não precisa trocar de moto Não precisa nem comprar a moto Mas você quer comprar Simplesmente porque você quer E para isso nós temos uma solução As organizações Sepúlveda criaram o produto Diretamente lá da zona de Chernobyl A gente conseguiu alguns substratos para produzir a pomada Quer dizer, pomada não É porque é um produto que é um supositório Pomada é tópico É um supositório mesmo Que vocês vão poder utilizar desta forma Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu fufu está formigando Querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão Chegou o fufu Chegou o fufu mentol Desenvolvido sob o formato de supositórios O fufu mentol vai acalmar o seu fufu Com o extrato de babosa e caninha do brejo Ele vai relaxar o seu fufu E você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova Fufu mentol Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você A Associação Protetora das Hemorroidas adverte Este produto é prejudicial ao DRE Bom, tá aí Fufu mentol para você, viu amiguinho Que quer trocar sua CB250F Que te atende para uma nova sem necessidade Tá bom?